E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui Uber com o meu corvetão. Isso mesmo, rapaziada. Hoje eu vou fazer Uber com o meu corvetão. Mano, pra quem acompanha aqui o canal, viu que eu fiz uma pegadinha dessas esses dias aqui. Em que eu peguei o aplicativo de um amigo meu que trabalha como Uber, ele tem um Celta. E com esse aplicativo, a gente tá saindo na rua e tá aceitando as corridas de quem tá pedindo um carro pra se transportar. E a parte mais legal desse vídeo é que no aplicativo tá um Celta, tá ligado? Só que na hora que a gente chegar na pessoa, a gente vai tá de corvetão. Mano, a reação do pessoal é hilária, então esse vídeo aqui já merece muito like. Sério, quero a ajuda de vocês pra gente bater aqui pelo menos 50 mil likezinhos, ó. Vamos deixar o like já? Vamos bater essa meta de like agora. E lembrando, se você quiser mais vídeos igual esse, é só você se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho de notificação, é claro. Mano, caranga, véi. É brabo, tá ligado? Ele chama, tipo, muita atenção, porque olha o jeito que é por dentro, né, mano? Olha o jeito que é por dentro e o barulho não tem igual também, né, mano? Olha o barulho dele. Você é o monstro. Ó, ó o monstro. É, 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 é. O que vocês acham? Vocês acham que na hora que entrar alguém aqui dentro desse carro vai ficar impressionado? Mano, vamos descobrir só agora. Vamos sair daqui e vamos começar a fazer aqui Uber de corvetão. Aí, rapaziada, ó. Tocando. Aceitar. Aí. Aceitou, vamos que vamos. Aperto. É, fi. Mano, trampar de Uberzinho aí tá dando bom, né, rapaziada? Porque, mano, você tá vendo que eu faço a pegadinha de negócio e estrala, mano? Você é louco. Ó, essas coisas começaram muito de errado aí, mano. Trampo não falta, tá ligado? E eu sei que o pessoal do Uber ainda tirando bem. Então, amigo meu, que é o Uber que tira muito bem. Esse do Celta aqui também tira bem, tá ligado? Então, essa coisa, hein? Vamos lá. Aqui, aqui. Tô meio quebrado. Aqui. Sim. E aí, qual será que vai ser a reação da pessoa aí, rapaziada? Tem pessoas que ficam com medo Tem pessoas que gostam É um beijo na boca que eu ganhei esse dia Tomara que encontre uma mulher hoje aqui É um cara, né? Tomara que encontre uma mulher Naquele dia, mano Minha louca Bonita Oi, é o Paulo? Isso É o Uber O Uber Mas não é um Celta? É um Celta É que na verdade eu tive um problema com o meu carro E eu tive que acabar vindo com esse Caraca Tem algum problema com esse? Não, mas o valor continua o mesmo? Continua o mesmo valor, que foi erro meu, né? Ah, entendi Como é que abre a porta aqui? É só apertar ali por dentro Posso aceitar aqui, né? É demais, hein? Tem lá pra Avenida Inglaterra Isso, isso Hum, precisa ser de cabeça onde que é, hein? Nossa, me desculpa aqui Que carro novo Não tem nem que me desculpa Não, vixe, é que deu um problema no... No Celta Caraca, eu tive que vir com esse Caraca, massa demais Legal, né? Que mal pergunto Você deu problema no seu carro e teve que arrumar esse aqui de moto pra poder fazer a corrida? Tive que vir com esse, né? Porque esse aqui é meu particular Massa demais Ah, entendi Aí é um problemão, né? Tem que vir com esse aí Isso vai continuar rodando, né? Mano do céu Jamais imaginei que fosse pedir um Uber esperando um Celta e chega um carro desse Não sei nem que carro desse Se eu for muito rápido, você acaba me avisando aí, viu? É porque... Como é que eu curto carro pra caramba, ó? Você curte? É, eu não posso correr É, tem risco também, né? Tem segurança aí, né? Mas, nossa, com esse problema aí, eu tive que acabar vindo com ele Entendi Se você não liga Da hora, hein? Então tranquilo se você não liga, né? Vai fazer a corrida rapidão com essa velocidade aqui É, você tá indo ali perto do Biscar Isso, isso, por ali mesmo Perto Pertinho Massa demais, massa demais Ah, é, isso aqui é pra chegar rápido, né? Pô, eu tava recebendo muita nota ruim, cara Ah, daí já faz uma média pra levantar nota Pô, vai ter só nota alta agora Vai ter só nota alta agora Vai deixar uma gorjetinha aí Gorjetinha aí É, deixar... Tem até uma gorjetinha lá, né? Tem, tem, né? Um line lá e tal Dá pra colocar aí pelo menos um litro de gasolina, sabe? Mano do céu, surreal Colocar um litro de gasolina aí já dá pra dar uma... Dá uma gastadinha boa também um carro desse Aham Deve gastar bem um carro desse, né? Ah, ele gasta um pouquinho, hein? Gasta, né? Gasta um pouquinho Depende, muito é o jeito que anda, né? Acelerando assim, gasta mais, né? É, você anda com pressa, sem pressa E vai mudando aí, né? Dá uma diferenciada, né? Nesse pessoal que você já pegou com esse carro Teve alguém que disse que se assustou com a velocidade e tal? Deve, deve, deve 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 um que eu acho que até cagou nas calças Tadinho Acontece, né? Acontece, pior que acontece Não, tem gente que tem medo... É mais ali na frente Chegando aqui já Olha, dá uma pracinha ali, né? Isso, é Ali? Isso, ali Tá no cartão aqui? Tá no cartão já No cartão Deixa uma nota boa lá, hein? Não? Com certeza É 5 e a gorjeta ainda Mato pra caramba Acabou Onde você conseguir parar já era É, pra parar por aqui mesmo, ó Obrigado, hein? Pô, cara Satisfação Massa demais Surreal Já vou sair contando pra todo mundo Onde que eu abro aqui agora? Tem que destravar ali primeiro? Aí, agora aperta o botãozinho Aqui? Ah, isso Passa, hein? Falou, valeu, tchau, tchau Falou, hein? Aí, rapaz O que vocês estão achando? Vocês viram, mano? O cara curtiu o negócio, hein, mano? Ficou tanto feliz Porque o Uber de esse corvetão Já saiu com o fone de ouvido ali Carburando E só alegria, mano Agora vou fazer o seguinte, né? Vou esperar mais um pouquinho Vamos ver se aparece alguma... Mais alguma corrida por aqui E seja o que Deus quiser, né, mano? Vamos deixar uma metinha de like aí, né, rapaziada? Nesse vídeo Carburar aí 100 mil likes nesse vídeo aí Conto com a ajuda aí de vocês, hein? Repentar o dedo dando like aí com força Com força mesmo, hein? É nóis Vamos que vamos Rapaziada Tá chamando aqui, ó Chamou aqui perto Você tá? Ai... Vamos Hehehe Que engraçado, mano É um cara Caramba, caramba Quer pegar uma... Uma malhada de academia, hein, mano? Tem uma malhadinha de academia, né? Devemos aparecer, mano Não, sei lá Não, sei lá Ah, é uma malhada de cara aqui, né? Estamos aí na luta aí, mano De... 200 mil metros, né? 200 mil metros É 200 mil metros É 200 mil metros É 200 mil metros, né? É 200 mil metros, né? Será que é, Zé? É 200 mil metros, né? É 200 mil metros, né? É 200 mil metros, né? Mexe... Não é muito boa pra entrar... O vídeo Isso é México Imagina... Sí Seu Fernando Pediu Uber Aconteceu o problema do carro Eu tive que acabar vindo com esse Mas com a Ferrari Não, não, esse aqui não é uma Ferrari É uma Corvette Mas eu tive que acabar vindo com ele, tem algum problema Se tiver, pode acontecer Não, tranquilo Posso aceitar aqui? Pode Você está indo ali para o shopping É só apertar o botãozinho por dentro ali Tem um botão aí por dentro da porta Tá tranquilo? Beleza, tudo que está aí então Então beleza Tudo que está aí Vamos pela porte Oi O delicórdia não vai correr Tem que fazer o tempo, né? Mas viu, deixou uma nota boa para mim lá depois, cara Porque nossa, está complicada as coisas, viu? É Deixou uma nota boa para nós lá Deixa Que ajuda a gente aí demais, hein? Mesmo, sabe? Demais, 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 mesmo Você trabalha na Jeep já faz tempo? Já faz um tempo já Como o carro deu um problema, o Celta Ah, eu tive que acabar vindo com esse aqui, né? Esse aqui é o que eu uso para ir pescar, né? É Tanto que eu É, para pescar, né? Para o carro esportivo, para ir pescar, é legal, né? Corria atrás dos peixes mesmo, sabe? Corria atrás dos peixes aí De louco aí, né? É, quer que me coloque um guarda-bom Ah, tá tranquilo Que tal, ah? Tá tranquilo Tá tranquilo? Tá, tá tranquilo Tá, tá tranquilo Não, não Dá uma mensagem que vem aí Não para de mexer o saco, cara Para Não é que eu vou te contar, hein? Não é que eu vou te contar, é Tá tudo, tá tudo bem, né? É Tá com dor no peito Nossa, essa moça Moça vai devagar Tem lá com dor no peito aí, parece Não, tô tranquilo É que dá uma embaladinha mesmo Na embaladinha Mas pode ficar tranquilo Que eu tô Total atenção aqui Pra entregar você comida, né? Na sua casa A gente vai chegar com comida lá Com a porta Vai ser alguma coisa aí? Você vai devagar Marcando aqui 4 minutos Dá pra deixar uma nota boa, né? Tem que deixar uma nota boa Deixar uma nota boa aí Porque não é Tá todo dia, né? Você chega rápido Gente, você viu onde você tava, né? Tem tempo que demorou pra chegar E outra, ó Tem até um negócio aqui já Que abre pra nós, ó Olha que beleza Nossa É, só alegria, entendeu? Aí, você vai ficar naquela entrada lá? Sim, só aqui Pode ser naquela Pode ser naquela lá Então tá Então vamos lá na câmera lá Aqui Pena aqui que não dá pra dar umas derrapadas Deixa eu mostrar Nossa, que é bonito É sério Porque ele faz muito legal, cara Fica muito interessante Você não faz ideia Mas e aí? Deixa a notinha boa lá pra nós, viu? Deixa a nota boa lá Tá complicado as coisas, viu? Vou deixar longe dos táxis aqui Porque senão o cara vai pegar E vai acabar achando o meio aqui Tá no cartão, né? O cara perguntou se esse aqui é táxi ou Uber Eu já vou falar pra ele, né? Tá no cartão, hein? Pra abrir é só vim aqui, ó Vim só aqui Aí pode abrir Obrigado Aí, ó Caramba, rapaziada O cara ficou em choque, mano Ele tá em choque, coitado Ficou com muito medo, mano Muito medo Tá com muito medo O cara ficou cagando nas calças, mano Coitado, mano Isso que eu falo, mano Essa sériezinha merece muito like É muito engraçado Muito, tá ligado? O cara ficou com muito, muito medo Tá ligado? Muito, muito medo mesmo Então Vai meter assim Agora O cara tem que finalizar aqui, né? Aí Agora o que não é reza mesmo aqui, gente Era pra aparecer uma mina, né? Uma mina bonita aí Uma coisa aqui Vamos esperar Deu pra aparecer uma mina bonita, né? Mas enquanto isso, mano Você já vai deixando seu like aí no vídeo, né? 100 mil likes Deu aqui, ó Netinha, mano E se inscreve também Você se inscrevendo Eu sei que você gosta Que eu faço esse tipo de vídeo E eu vou trazer muito mais Tá ligado? Muito mais Então Ajuda nós aí, ó Se inscrevendo E deixando um like no vídeo, mano Ó, rapaziada Acabei de sair do shopping Já tá tocando de novo, mano Vamos aceitar Muito perto Acho que é isso Isso aqui Tá cheio de gente Oi Ronaldo São Ronaldo É o Uber É O Uber Deu problema no meu carro lá Tive que vir com esse Mas espera e vai Deixa eu ver aqui, mas eu pedi normal, velho Então, não É que eu ia vir com o Celta Mas estragou, cara Daí eu vim com esse Tem problema? Se tiver, dá cancelo aqui Mas não tem diferença Se você vir Tiver que pagar mais caro Senão eu espero outro carro, velho Não, não tem problema, não É o mesmo preço Esse mesmo? Mesmo preço Ah, velho Demorou, então Mas nunca entrei no carro desse aí, velho Como é que faz? Não vai dar nada, não, pra mim? Hã? Depois não vai dar nada Não, não vai mudar nada Ah, senão eu deixo quieto aqui Cancela, daí, tá Não, não, não vai mudar nada De boa? É Mas não, fica tranquilo Tá Demorou, velho Você, Gabriel? Nossa, você é louco, tio Hã? Você é louco, isso tá Deu certo? Nossa, você é louco Você tá indo pra... Deixa eu ver Pera aqui perto aqui Sim, mano Solzão, tá estralando, né? Você é louco, velho Hã? Você é louco, solzeira Solzão é complicado mesmo, hein? Nossa, velho Pera que pariu Você é louco, velho Você é louco Chega rápido ali, né? Porque senão acaba atrapalhando em seu dia a dia E aí já viu, né? Nossa Por erro, nossa Ainda por causa do carro, cara É complicado, viu? Não, mas Podia errar mais esse É? Podia errar mais esse Ia acontecer mais esse Puta que pariu, mano Nossa Já bateram ali Do outro lado ali, ó É um Onix É, mano E esse carro aqui, qual que é, mano? Falar pra você não tem Curto carro esportivo Mas não tem muita noção de qual que é esse aqui não, mano Esse aqui é o Corvette, cara Corvette? Corvette, esse aqui O pessoal faz Uber do que, geralmente, ali? Ali? Ah, velho Tá rolando bastante a Ford K agora, hein, mano? Ford K Falar pra você, velho É Tá achando que até o Uber deve estar tendo algum esquema, né? Ford K pra caralho Se é louco Posso deixar você aqui? Pode, mano Pode ser aqui na frente Eu vou ali andando, velho Vou deixar você aqui, então Demorou, mano Aí 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 Opa Tá no cartão lá, né? Tá, velho Tá no cartão, né? Fechou? Então, beleza Mano, como é que eu abro isso aqui, velho? É só apertar o botãozinho ali Ó, demorou, velho Ó, vou fechar aqui Valeu, mano Obrigado, hein? Falou Aí Aí, rapaziada Fiz de louco aí O cara ficou felizão, mano Mas no começo eu achei que ele não ia gostar Parece que ele tava bravo, mano Ele falou Ah, não sei o que Aqui vai mudar Aí o cara ficou bravo, louco Mas ficou bravo, danada Mas ficou tranquilo O caravetão deixa as pessoas assim, mais mansas, sabe? E agora, rapaziada Eu quero que vocês façam o seguinte Deixa nos comentários O que vocês acharam desse vídeo Se vocês acham que compensa a gente fazer uma parte 3 Uma parte 4 do Uber de Corvette Quero que vocês deixem nos comentários Deixa o like aí no vídeo Que me ajuda muito também Ajuda demais E também, não esquece de se inscrever Porque quando você se inscreve Eu sei que vocês curtiram muito o vídeo E eu trago muitos outros aqui no canal Então por isso que eu acabo pedindo ajuda de vocês aí, ó Pra se inscrever e deixar o like no vídeo Que ajuda a gente muito mesmo, tá ligado? E bom, vou fazer o seguinte Por hoje é só Mas amanhã eu tô de novo Lembrando que tem vídeo aqui no canal Todo dia, meio-dia e 6 horas da tarde Então, mano, ativa o sininho de notificação Pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo, beleza? Bom, por hoje é só Me segue lá no Instagram também Que eu ando postando muita coisa por lá E até amanhã, é nóis Valeu E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.